Música Música Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal Aqui quem fala é o Gudu E no Gudu apresenta de hoje vou mostrar pra vocês mais um vídeo The Legend Online galera Desta vez aqui falando de montaria nesse primeiro vídeo É da avaliação Ou refinação de montaria Pessoal, o que que é Refinação ou Né Avaliação de montaria Só deixa eu tirar um print aqui Né Bom pessoal, essa refinação Veio aí com a A nova atualização Da 3.1 Faz um tempão, eu vi que ninguém fez tutorial Nem fizeram nenhum vídeo Só espero que meu microfone não esteja Muito baixo e espero que você esteja me ouvindo Bem, bom, vamos lá Deixa eu ajeitar aqui o microfone É o seguinte Na toca dos lobos Que é um evento que tem aqui, que seria A toca dos dragões ou algo assim Você coleta algumas ferraduras Aqui ela veio com o nome de armação Da fera, essa armação Da fera é um item Que você precisa pra Refinar ou pra avaliar A tua montaria Seria como Pra alimentar ela, né Ela é parecida com essa Alma do dragão Só deixa eu ver aqui um negócio na coleta Enquanto eu falo Por que que ela é parecida Com a alma do dragão? Porque você vai consumir ela Do mesmo jeito que você consome A alma do dragão aqui, ó No alimentar Você vai vir aqui na tua montaria Vai vir aqui nessa Nesse refinar Que é essa flechinha pra cima Vai clicar aqui, ó E vai começar a clicar aqui No refinação, né? Ou você vai auto-refinar Dez vezes aqui, ó Tá vendo? E ele vai ganhar mais uma estrelinha Entendeu? Vai habilitar Certo? O que que eu recomendo que vocês façam? Que vocês comecem aqui Por montarias que tem Estrelas em branco Tá vendo aqui que Essas daqui tem estrela em branco? E não Não fechem a segunda estrela Sem antes ter fechado Pelo menos uma estrela De todas as montarias Que vocês tem abertas ainda Ah, mas por que isso, Gudu? Por quê? Porque, olha Você precisa de 100 De 101, na verdade Eu já vou explicar o porquê Você precisa de 100 Armação da Fera Que são 100 ferraduras Pra poder Abençoar aqui, ó Tá vendo? Você precisa de 100 Benção mais uma Eles pedem 101 Benção pra você Completar aqui A próxima estrela Só que com essa 100 que você vai gastar aqui Você podia muito bem Aumentar Essa daqui, ó Que é só uma E custa 50 Entendeu? Então, é bacana Você ir degradativo E toda vez que você Dá uma benção, né Habilita uma estrelinha O que é bom fazer? Ó, aqui tá fora De contexto Aqui, ó A estrelinha ficou muito Pra fora Tá vendo aqui, ó Tem o nome da besta sombria Deixa eu ver Alguma Que vai 5 estrelas aqui Ah, aqui eles diminuíram Aqui fica certinho O tamanho aqui, ó Lá não Lá fica uma estrela Aqui pra fora É bem É bem bugado Isso Ó, aqui a estrela Nem mostra, ó Tão vendo aqui, ó Como tá bugado Pra mim que essa estrela Deveria ou ficar em cima Ou cavalaria Realiza em cima E a estrela aqui embaixo Ó, tão vendo Aqui tá um Tem um bug aqui, ó No canto aqui Não tá aparecendo a estrela, gente Vixe, fodeu, né, cara Aí o que que acontece? Cada benção Ou cada estrela Vai aumentar mais 10 De atributo Pra sua montaria E é isso Que vocês vão fazer Vocês devem estar se perguntando Gudu, por que que você tem um monte de ferradura Um monte de armação E vai usar tudo nesse vídeo? Não, não vou usar tudo, né É, eu tenho um monte Porque toda vez que eu entro Toca dos Lobos Eu tenho um grupo lá Que eu já mostrei pra vocês em vídeo Que é o Daniel Elf, o Venom Que é o Lelo, né E o Lord Thor Nós estamos em 4 E o Gudu É óbvio É, o que que a gente faz lá? A gente usa essas potes aqui E usa pergaminho Pra poder matar o chefão A gente tem 20 minutos Pra fazer a Toca dos Lobos E quando tira 6 Na maioria das vezes Vem uma média De 5 e 4 Ele duplica por 2 A premiação Vem um monte de De ourinho Assim, certo? Vem um empilhamento Mas vocês podem conferir isso Vindo no meu vídeo aqui, ó Se você colocar no Google aqui, ó Toca dos Lobos Gudu Vocês vão ver Como é que funciona Tá? Aqui, ó Tão vendo aqui, ó Tem aqui, ó Toca dos Lobos Com a equipe do Marcelo E toca dos Lobos Invasão Dragão Certo? É um vídeo bem curto Vocês vão ver E é lá que eu pego a armação Então toda vez que o dado gira A gente ganha Que nem eu falei pra vocês Em média De 4 Né? Que vai virar 8 Porque ele multiplica por 2 Então imagine Né? Deixa eu habilitar aqui Pra vocês verem Né? Acho que vocês já estão vendo A calculadora aqui no canto Imagine agora comigo Vocês pegam 4 Só que Tirou 4 no dado Ou tirou 5 Ou tirou 6 Vai multiplicar por 2 Que é a quantidade De tesouro que aparece Essa quantidade de tesouro Que aparece Ela Cada uma Dá uma armação E uma alma da moda Certo? Então a gente passa sempre 4 pisos Ou 5 pisos Eu vou colocar aqui Que a gente sempre passa 4 Então se 4 pisos Derem 8 Todo dia Eu vou pegar 32 Entendeu? Então em 30 dias Eu vou ter juntado Aí ó 960 Certo? Então desde quando começou Faz mais ou menos Uns 50 dias Eu tô aqui com 1431 Divididos por 50 dias Ou seja Eu peguei em média 28 por dia Dessas armações Ah mas eu tava guardando Pra que? Porque que eu não upei Ali direto né? Bom eu tava esperando Que viesse algum evento Que eu Cara é quase certeza Que vai vir evento De refinar a montaria Ah refine 50 vezes Refine 10 vezes Refine 20 E se eu só pego 40 por dia Né? Mas daí eu vou Quando vier Eu vou aproveitar E vou terminar de guardar Porque ainda tem que upar Um monte dessa montaria E qual que é A somatória disso? Eu também Tenho aqui essa resposta O primeiro level Pra upar ali A primeira estrela Isso daqui é a quantidade De estrela Aqui é uma estrela Aqui é estrela 2 Aqui é estrela 3 Estrela 4 E estrela 5 Totalizando Pra upar As 5 estrelas 802 armaduras Né? E vai dar um total De 1112 De poder Se eu não me engano Tem que multiplicar aqui É 2, 2, 2 Vezes Vezes 5 É 1110 Ou seja 1k 1k 110 De poder Que vai dar Cada montaria Quando tiver 5 estrelas Aqui né? É o equivalente É você duplicar O poder Pelas montarias Aí vocês devem estar Perguntando Ah Gudo Por que você está Noob ainda? Por que você Só tem 150k De poder? Cara É porque ainda Falta destino Né? Eu não sei Quanto cada destino Aumenta mais ou menos De poder aqui Mas acredito eu Que esteja me dando 500 de poder Eu vou prestar mais atenção Da próxima vez Quanto cada destino Aumenta de poder Eu acho que dá só 500 Certo? E É aqui o meu Selo da alma Quando passa de leve Ali eu não vi Que eu sempre espero O evento Né? Dessa vez eu upei Ele bastantinho Aqui Então ele não está 80 também Então é por isso Né? Que eu não Não estou aí Com o poder Tão alto E outra É que eu não sou Cacher né cara? Tem bastante coisa Aqui Da moda Vocês podem ver A minha ilustração Da moda Ela está bem fraca Enquanto algumas pessoas Tem aqui essa força Em 120 Em 220 Eu tenho só 88 Porque a pessoa Compra mais moda Eu não compro moda Entendeu? Por isso que não está Ali eu estou ainda Sem lentamente A medalha aqui Quanto que ela me dá De poder Vocês estão vendo Ali embaixo Que está escrito Poder de combate Eu vou até tirar Um print aqui Vou mostrar para vocês Aqui Para ficar mais fácil Aqui vocês entenderam O cálculo né? Vocês podem ver aqui Deixa eu arrastar Um pouco para cá Só quero essa parte aqui Aqui está escrito Aqui Poder de combate No item Vou recortar aqui Vou dar uns Ctrl Z Essa parte aqui Vocês devem estar vendo Bem pouquinho Esse daqui Mostra o tanto De poder Que dá o item Para o gudu Certo? Esse item aqui Dá 5.900 Aí eu vou pegar Esse item E vou comparar Sei lá Vamos comparar Com o top Do servidor Aqui Se o Marcelos Aqui Vamos lá Vem a informação Do Marcelos O chapéu do Marcelos Está parecido Com o mesmo poder Que eu ali 6.946 O meu dá 6.600 Ou seja É muito pouca a diferença O poder de combate Da armadura do Marcelos Dá 3.469 O meu dá quanto? 3.403 Ou seja É pequena a diferença Ele ganha por 200 a mais Que com esse acúmulo É claro Que se cada um Aqui der 200 De diferença Ele vai ter 1 ou 2k De diferença Certo? Para os itens Para os itens Convencionais Aqui ele ganhou 1k mais de poder Porque ele já está Com uma gema Mais forte Do que eu No item ali Ali também 1k e tal Então Em item aqui Ele tem uma diferença Acredito eu De 2k a 3k Eu não vou ficar Calculando tudo Mas ele já tem Aqui o selo da alma No level 5 Que é o novo selo da alma Com cristal roxo Acabei de ver Que eu não sabia disso Ele já tem O destino level 20 Isso interfere E ele tem aqui Força 300 Mais 300 de força Mais proteção Provavelmente aqui Ele já ganha 2k de poder Só nisso daqui Mas o grande quesito Está aqui nos 15k de poder Que é Da montaria Entendeu? Aqui ele já tem Os 15k de poder A mais do que o Certo? Então era isso Que eu queria falar Para vocês O dragão dele Aqui Eu 5k não vai fazer Muito diferente de poder Taparei o dragão Aqui Só que ele vai Bem mais pisos Do que o Gudu E eu estou guardando Também Porque eu estava Esperando o evento Então o que é Diferente dele Ele já tem O selo level 80 E já tem A destruição Level máximo Só que tem Esse porém Ele tem aqui A ilustração da moda É um cara muito forte A ilustração da moda Ele está level alto E com o tempo Aqui todos Ele tem ataque Level 10 Ele tem os cosmos Acho que são todos Level 10 Está com ataque Está com bloqueio Está com magia Aumentada E penetração Está com ataque E penetração Level 10 Resistência Level 10 Cosmos que eu não uso Eu não uso Cosmos de ataque Nem nada Por isso que eu falo Que meu poder Poderia ser acrescentado 5k A mais 7k Que foi o que eu perdi Com o cosmo de proteção Com o cosmo de resistência Você deve falar Ah mentira Cara Vou colocar aqui O cosmo de defesa Aqui o de touro Vamos ver quanto de poder Vou subir Coloquei um cosmo Level 8 Subiu 3k 254 De defesa De defesa não De poder Desculpa Falha a mim Então Se um cosmo Level 8 Subiu 3.254 Um cosmo Falta Bloqueio E resistência Então eu posso Multiplicar isso daqui Por 3 Que seria mais de defesa Ou seja Faltam 9.000 De poder de ataque Pro Gudu 9.762 Que eu poderia acrescentar Aqui A 1.150 Né? Que... Ô caraca Eu fiz vezes 150 Mais 9.725 Aí eu teria Ué? Por que que não tá indo? Ô caraca Mano 150 K Mais Vamos devagar Aqui 9.725 Caramba Por que que 153 254 Eu tô errando alguma coisa 150 150 150K Mais 9.725 Agora foi Então era pra eu Tá beirando aí Os 160K De poder Né? Porque eu tirei Aqui eu prefiro Usar aqui Espírito da ilusão É... O Espírito nulo Né? Deixa eu tirar aqui O poder voltar Com o coração corrompido Né? E eu tô upando Sim outros cosmos Aqui E vou deixar Talvez aqui Meio que de lambuja Que é o cosmo De bloqueio Tá level 3 Tava level 8 Eu sacrifiquei ele De defesa E vou deixar Outro guardadinho De resistência Aqui também Mas eu não tenho Interesse em usá-los Porque Eu já mostrei Pra vocês Vários vídeos Da CB Tem gente Que tá com 170K De poder 160K De poder 165 E eu tô matando Justamente quando ativa Os cosmos De porcentagem Vocês vão ver Na batalha Dos deuses Certo? Por que que eu dei toda Essa volta E não mostrei Eu avaliando ali Porque eu tinha que contar Porque o pessoal Fica aí encabulado Lembrando Que vocês tem que Acessar O facebook .com Barra GUDUGAMER Com dois R's No final Tá? Pra estar Ciente das novidades E Também O www GUDUGAMER .com .br Porque eu faço Postagem Diariamente Lá Os vídeos Sempre são Ao meio dia De quarta e sábado Provavelmente Mais quarta-feira Do que sábado Galera Então prestem Atenção Nisso Ou se inscrevam Coloquem o e-mail De vocês ali Pra vocês receberem Toda nova postagem Pra vocês receberem O e-mail Registrem Cadastrem O e-mail De vocês Aqui nessa lateral Certo? Entenderam? Então é isso Depois dessas explicações Eu sei que vai ter Muita gente chorando Eu tava guardando Essas 1432 Armação Mas como eu tô pegando Que nem eu falei pra vocês Em média Por dia Eu calculei Meio rápido Aqui Hoje acho que A gente foi até O piso 5 E eu tiramos Uma média De 5 Lá Então São 10 Vezes 4 pisos Completados Uma média De 40 Entendeu? Então tá tranquilo 40 por dia No final do mês O mês de 30 Vai dar 1200 Armações Certo? Porque tem que fazer Todo dia Então é mais ou menos Isso que eu tenho Pego ali Depois que eu fiz A toca dos lobos Iniciei Eu pego aí Em 30 dias 1200 Então se vier É evento Eu espero que não venha Porque eu vou gastar Tudo hoje Porque tem Batalha dos deuses Eu sei que eu não vou Me classificar Mas É um É um porém é mais Vai ajudar aí Na chegada dos deuses Que vai ter Vai ajudar a passar Abismo Né? Por isso que é bom Vocês estarem O pando aí Mas que nem eu falei E É isso que tem Pra hoje Certo? Então eu vou dar aqui Um auto refinar Né? Vou aqui fazer Os 10 vezes Lembrando que Não dá pra gastar Né? Não dá pra gastar Diamante Aqui Senão todo mundo Já teria full E ó Ela não upou Vocês estão vendo que não upou? Sucesso sempre Não upou a benção Não upou Aí eu tenho que clicar Uma vez a mais Aí ele upa Por isso que gasta 51 E cada Ó Estão vendo aqui Aqui estava 150 Já deu 1k de poder Que eu peguei mais 10 Em tudo aqui Isso é bacana Né? Eu tinha 150k de poder Ali Acho que eu tirei a print Em algum outro lugar Que eu não coloquei pra agora Mas tem a print guardada lá E vamos dar continuidade aqui Na avaliação das feras Eu recomendo a vocês Sempre que É... O que não? Vamos pôr uma estrela em todas Acho que eu tinha algum aqui Que estava pendente de estrela Eu acho que é esse lagarto Estou aqui Esse lagarto aqui Ó lá Vamos dar um refinado aqui Cada... Eu tenho que torcer Pra dar benção, né? Porque quanto mais benção Melhor, entendeu? Aí aqui eu não vou gastar Vou gastar 5 normal Ó lá Mais uma Abençoou Subiu lá Vamos ver Vamos ver Ó lá Subiu 200 de poder Ou seja Dá 222 Cada mais 10 Dá 222 Galera Não foi 1k Eu falei errado Desculpa Né? Aí vamos aqui Vou tentar deixar todos com uma estrela Todas as feras que eu tenho E depois eu vou deixar todas as feras com duas estrelas E assim sucessivamente Três estrelas Etc, etc, etc E etc Né? Vamos aqui dar um auto-refundar Vamos aqui Não adianta você ficar clicando que nem os malucos É... Tem que torcer mesmo Pra que dê benção Certo? E aqui acreditou que eu já vou ganhar Acho que 1k de poder Se upar 5 feras Lá e tal Tem as feras lá no começo também Tem que habilitar mais elas lá É... Uma aqui Cautelosamente É... Tentando aqui ter o sonho da batalha dos deuses Que eu já entre essas desisti E... É... Essas feras aqui Essas montarias Do normal Que são as montarias do estábulo Que são montarias extras Que elas não dão atributos Agora elas não passaram a dar atributos Galera Isso é o melhor de tudo Né? Ó... Podem ver que Aqui são 17h14 Parece que esse não é um horário bom Pra pegar Benção Né? Por que, Gudu? Ah, porque não é, cara Eu não ganhei nenhuma benção Vocês vão ver Tá subindo de 10 em 10 todas Se eu contar até 10 Ou esperar até 5 aqui Não vai dar diferença nenhuma Ah, mas será que não é melhor Você fazer de 10 em 10? Cara, eu posso fazer aqui De uma em uma, cara Não vai fazer diferença Eu vou ficar clicando Clicando, clicando, clicando E a benção não vai vir Entendeu? Que é o que ele diz ali, ó A benção A ver a aposentadoria do benção E levar as estrelas com sucesso A benção Ela, tipo Dava um clique E já era Assim Ó, ainda eu fiquei com mil Com mil Mil coisas, ó Ou seja Dá pra upar aqui Mais 10 Né? Mais 10 feras aí Vou pegar agora aqui Eu tenho uma ordem própria minha Que eu começo lá Das feras de estrais Pra frente Que seriam esses bichos aqui Preciso pra 100 Então vamos começar aqui Primeiro eu peguei as feras De 1 estrela Agora vamos pra as feras De 2 estrelas Dá pra upar mais É... 10 estrelas, né? Mas tem um porém ali Ah, podia ter dado uma vez Ó Daí ela acontece isso Limite de refinação atingido Ou seja Não posso mais fazer nada Aqui Eu bloqueio e já era Acabou Entendeu? Aquela dali 2 estrelas já era Vamos ver Outra que tem 2 estrelas Aqui esse pavão Aqui Vamos lá Vamos gastando aqui Provavelmente os eventos Vai ser assim Ah Faça 10 avaliação E com certeza Vai ter limite por dia Porque é uma bosta Geralmente Só que ó Que nem eu falei pra vocês Fez ali 100% Cara, cadê? E aí? Opa Tem que ir mais uma Entendeu? Isso que é a parte bem ruim Você gasta sempre uma a mais Se não Aqui é no macaco Macaco que eu peguei de graça No evento que teve A parte ruim também É que futuramente Depois Eu não tenho muitas montarias É Vai ser meio ruim Assim, né? Eu digo É Até complicado Ou chato É Pra mim Acabou todas as montarias De 2 estrelas Tem mais uma aqui É Poder Fazer essa situação Pra vocês Né? Como eu tava falando ali Ah Nenhuma benção Caramba, cara Até esqueci que eu ia falar Sério Até esqueci Ah Se eu finalizar tudo aqui O que eu vou fazer com a minha armação, Godu? Que nem eu Eu tenho pouca fera Agora vamos pegar a esfera que tem 3 estrelas Vamos deixar a esfera que tem 3 estrelas Com 2 Né? Ó Tem 600 aí É Ah, cara Eu não sei, cara Porque um dia você vai ficar full estrela, né? Ou eles começam a dar montaria de graça Ou você começar a comprar as montarias O que eu assim Pretendo não fazer mesmo A não ser que venha mais diamante de graça aí Pra galera, né? Aqui tem a montaria aqui Tem 3 Então é isso, galera Que eu tinha pra mostrar pra vocês aqui Da avaliação das férias Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe É Deixe sugestões nos comentários, né? Do vídeo E também deixe lá no Facebook Ou no site também Se inscrevam Lembrando que os vídeos é sempre É... Quarta e sábado ao meio-dia Né? O pessoal aí sempre tá me perguntando Ah, quando é que vai ter vídeo novo? Gente, desculpa Mas vocês não prestando atenção, entendeu? Porque eu sempre explico Sempre deixei lá Diretão, assim Aí... Aqui, eu falei que eu ia upar todas as estrelas, né? Deixa eu ver Eu tenho 300 Eu vou guardar esse 300 aqui Porque vai que depois desse vídeo aqui Alguém vai lá e coloca o evento Assim, eu acho que pra mim Tá bom Daria pra upar essa Essa, essa Né? Mais duas ali Eu posso upar mais 3 de 100 Né? Que são... Eu tenho 300 aqui Mas eu não quero Vou dar uma guardada E vou seguir pro próximo vídeo Que é o... É... Mostrando pra vocês aqui O estábulo aqui Deixando É o Feras level 4, né? A quantidade de XP Mas esse vai ficar pro outro vídeo ali Que eu já vou lançar Matando esse daqui Na sequência Depois tem Batalha dos Deuses Pra postar no Sabadão E tal Então esse vídeo aqui Acredito que você esteja vendo aí Talvez ainda hoje Ou se não No máximo Quarta-feira Ou meio-dia Que eu vou ter que lançar O outro lá também, galera Beleza? Então É isso Aumentou aqui 150 E 4k de poder Aumentei 4k de poder O panda ali Acho que umas 6 estrelas Eu tinha 1400 Fiquei com 300 Acho que eu peguei umas 12 estrelas Né? Tá bom aí 4k de poder Então eu tenho... Não tenho o que reclamar Certo? Espero que vocês também entendam Como que é jogar free O pessoal que me chama de nube Paciência Eu não devo nada pra vocês Vocês não pagam minhas contas Então tipo, foda-se É, deixa eu salvar Pra gente aqui Eu tenho muitas fontes Certo? E vamos seguir aí Pro próximo vídeo Lembrando que Se você gostou do vídeo, galera Não deixe de curtir Não deixe de dar o like E de compartilhar Certo? E de estar sempre aqui, ó Curta aqui a página Deu receber notificação Adicionar a lista de interesse Que tudo que eu posto, cara Eu posto aqui, ó Entendeu? Se você não ficar aqui atento Ah, hoje eu vou entrar no Google Gamer Como é que eu faço? Cara, digita aqui no pesquisar, cara Coloca aqui, ó Nem que seja com 2R Põe aí, ó O do Gamer com 2R No final do Gamer E pronto, cara Dá um localizar aqui, ó É difícil fazer isso daqui? Cara, eu acho que não é difícil Né? E também pelo site aqui Clique aqui, ó Receba as atualizações por e-mail Né? E aqui também, ó Siga a gente no Twitter Deixa lá teu comentário no Twitter Se bem que eu tenho Vindo no Twitter aqui Raramente Certo? Porque todos os vídeos São postados automaticamente Pelo próprio YouTube Aqui no canal Mas eu já sigo uma galera aqui, ó Tenho 26 seguidores É, talvez Final desse ano aí Vamos ver como é que dá Se aumentar muito É... Recomendem Dois amigos Né? Recomendem o pessoal Da guilda Do Legend Online Do teu Raidical Do teu TeamSpeak Pra que vocês devem recomendar? Porque daí eu posso fazer sorteio Certo? Eu ganho pouco Entendeu? Eu até falo pra vocês Ó, clica aqui nesse... Clica aqui, ó Clica aqui Que daí eu posso fazer sorteio Sei lá Sortear aí VIP De um mês Sortear contrato dos elfos Entendeu? Só que aquilo Você tem que ter curtido a página Tem que estar seguindo no Twitter Tem que estar inscrito no canal E tem que ter compartilhado Aquela postagem que eu falei Do teu perfil público Entendeu? É isso que você tem que fazer Três coisas pra futuros sorteios Então eu já recomendo que Pra vocês não se perderem Vocês já vão Fazendo isso Pô, já vou criar um Twitter Ah, mas eu não tenho Twitter Cara É que nem eu falei A regra é clara É pra quem tem Twitter Pra quem tem Facebook Pra quem tá inscrito E pra quem compartilhou Entendeu? Vai ter esses pesos assim, certo? Primeiro é o cara que compartilhou o vídeo E tá inscrito no canal E curtiu a página no Facebook Porque é impossível O pessoal não ter Facebook hoje O Twitter eu posso até deixar Porque eu não sigo muito Mas se seguiu, beleza Entendeu? Ganha Vai ser o cara não tá inscrito no canal O cara não tá Como é que eu posso explicar aqui pra vocês O cara não se inscreveu O cara não compartilhou Não curtiu O cara não tem como Arrumar uma desculpa pra ti Não tem o que fazer, beleza? Ah, também tem esse chat aqui Na lateral do site Que vocês podem tá clicando aqui Nessa Nessa bolinha Voila Legal isso Tá aqui na comunidade e tal Tô aqui Sempre que possível Tô aí Falando alguma coisa Beleza? Então é isso E até o próximo vídeo, galera E fui!